Um falso? Brothers do BBE22 vão receber visita surpresa de Doom. Na onda das especulações de que Jade Picon deixou o BBE22 TV Globo em um paredão falso, a produção do Reality Global preparou uma pegadinha para os Brothers na quinta-feira. No primeiro momento, a visita inesperada de um Doom, o nome dado aos assistentes do programa, vai aumentar a suspeita dos confinados sobre um possível retorno da influenciadora ao programa. Com o envelope em mãos, o Doom vai apenas fazer um anúncio de rotina aos Brothers às 13 horas de quinta-feira, o momento que será exibido ao vivo na TV Globo e também no Globo Lay. Em um vídeo publicado no Instagram, Boninho, diretor do Reality que está curtindo férias em Paris na Companhia da Mulher, a apresentadora Ana Furtado, comentou a pegadinha. Então, a gente está aqui em Paris, mas não para. O pessoal mandou uma ideia para a gente e a minha galera adorou. Alguém vai voltar?